Olá, meu nome é Lu Rosseto e hoje eu quero dizer para vocês uma coisa muito especial. Bem-vindo ao meu canal, Deutsche Enfermagem, e vamos falar de enfermagem aqui na Alemanha. O que eu estou recebendo de muitas perguntas, Luciano, eu estou decepcionado com agências. Agências estão demorando muito a efetivar o meu projeto que eu investi com o tempo. Eu me demiti do emprego, eu me dediquei à bolsa de estudo, o erro diminuiu, a bolsa de estudo não está mais sendo suficiente. Eu já vim de minha casa que isso é a pior coisa, que eu não aconselho a ninguém, né, desfazer do que é seu. Há outros meios, sim, mas não sou eu quem vou dizer para vocês, né, mas tem que ter outras possibilidades, a não ser de não desfazer o que você tem, seu bem material, ok? Bom, existem tantas coisas, tantos problemas, né, que eu estou, nesses dez anos aí, como conselheiro de expatriação e integração de enfermeiros aqui na Alemanha, técnicos também, né, às vezes sobrecarregado de tanta notícia nesses três anos, quatro anos de pessoas frustradas. Bom, pessoal, você já sabe aí, que eu já citei nos vídeos anteriores, que tem até, eu sei que eu não agrado muitas pessoas, tem até pessoas aí que põem meu nome aí, dizendo, fiquem longe do Luciano Rosseto, mas isso é uma decisão de vocês individual, ok? Eu não tenho nada que me desabone, se alguém tiver alguma coisa e provar, fique à vontade, eu estou aqui no Facebook, em todo lugar aí, né, vamos conversar, né? Bom, como imigrar sem agência? Como fazer, Luciano? Como realizar meu sonho? Como não ter frustrações? Como não deixar que ninguém se aproveite da necessidade minha, né, de imigrar, né, que se aproveite da minha questão financeira, que se aproveite dessa massa de necessidade de mão de obras aí na Alemanha, um país que diz que é tão bom? Primeiro, o país é bom, mas você está vindo em um país em colapso, tá? Então, é preciso aí entender o que é trabalhar em um sistema em colapso. A gente não faz ideia, Luciano, que é isso, né? Simplesmente, deixa eu colocar pra você uma situação. Você chega no seu setor às seis da manhã e só tem você e uma colega pra trabalhar e cuidar de um setor de clínica médica, né, focado em operação ortopédica, por exemplo. Vocês, duas, pra quinze pacientes. E assim durante meses, como é que você se sentiria? Nossa, mas sem auxiliar de enfermagem, sem ninguém? Sou eu como enfermeira? Sim, dá conta de tudo. Não tem ninguém pra dar banho, é você, não tem... Faz de conta que não existe. Faz de conta que no Brasil não tem mais auxiliar de enfermagem, não tem mais técnico. E você vai ser, por exemplo, de repente na sua estação chega talvez um aluno, um estagiário do primeiro ano. O que você faz? Imagine essa situação e agora você entende o que é um caos, né? Mais ou menos pra você lidar com o que vai ser a sua questão psicológica. Então, vamos entender primeiro como você se preparar, né, pra imigrar, pra expatriar, né, pra fazer uma expatriação. Primeiro, um plano, esse plano, ele é um plano de meta, de um plano próximo, né, um plano próximo, e é de um plano longo, certo? O que você tem que pensar? Primeiro, eu vou conseguir. Já é o suficiente pra isso, né? Agora, vamos lá. O que que precisa, assim, dentro do seu plano? A fase idiomática, né? A fase que eu chamo de idioma, né? Ou, vamos colocar aqui, é, é, idioma, i-di-oma, né? Essa fase aqui, ela é uma das, das mais importantes, né? A fase de idioma, fase de idioma. E quanto tempo demora isso, Luciano? Não sei. Eu conheço pessoas que, nessa fase aqui, estão há oito meses estudando alemão, e ainda estão no nível A2. Eu conheço pessoas que, nessa fase aqui, estão há quatro meses no idioma, e estão a nível B2. Isso aqui é uma coisa individual de cada um de vocês. E o que influencia? O seu tempo, influencia a sua capacidade cognitiva, e o seu estresse, e principalmente, o método, né? Presencial, online. Isso aqui é uma coisa que você, nesse plano de tempo aqui, vai precisar se organizar. Fase idiomática. Tá bom, Luciano, eu já entendi. Hoje, é, é, a partir de hoje, é, a partir de, sei lá, a partir de maio, a partir de maio de 2022, eu inicio esse plano, e, quando for, sei lá, maio de 2023, eu, eu cheguei na fase que eu quero, ou que, pra você ter uma expatriação confortável, conseguiu, que é, conseguir o B2, tá? Mas não o B1, porque o B1, o B1, a gente põe aqui na metade, né? O B1, aqui, ó, a metade do tempo. Vamos focar no que eu quero passar pra vocês, é o B2. Bom, chegou nesse tempo aqui, maio de 2023, eu imagino que você já tá com o B2, né? E que você já passou por todos esses pontos aqui. O método correto, o estresse, a ansiedade, né? Melhorou a parte cognitiva, enfim. Você tá nessa fase aqui idiomática, tá? Muito importante. Essa parte aqui, ela é mais complicada no Brasil, porque ela custa muito caro, reais, né? Tá muito caro no Brasil. Mas, pessoal, eu tenho que falar pra vocês uma coisa. Independente se é vocês que pagam, ou se é através de uma agência, essa é a fase que vocês vão ter que passar de qualquer jeito. Bom, mas minha agência não fala que é um ano. Ela não fala, ou talvez fala, mas eu tô dizendo que é um ano. E é um ano, essa fase aqui é um ano, na seguinte programação. É... Estudando cinco horas. Cinco horas. Todos os dias, de segunda a sexta. De segunda a sexta. E final de semana também. Uma vez no sábado, uma vez no domingo. Sabe por quanto tempo? Um ano. Intensivo. Pô, é pegado, hein? Não vou conseguir não. Se você não consegue logo, se você se assusta só nisso aqui, ó. Você tem um ponto aí que tem que trabalhar a parte de segurança psicológica aí. Pra ver se você vai... É que quando, por exemplo, eu entendi isso no passado, há muitos anos atrás sobre isso aqui, eu falei, caramba, interessante. Eu acho que eu consigo sim, eu vou tentar. Assim que eu pensei. Assim foi a minha estrutura psicológica. Claro que eu tive uma colega que quando falou isso, meu Deus, nossa, não é pra mim impossível. Ela tentou, 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 nadou e não deu certo. Então, quando você já se assusta no começo de um plano de expatriação em que o idioma, ele é importante, você já tem aí uma... Uma parte pra analisar sobre o seu projeto, né? Bom, a parte B2, eu entendi, Luciano. A parte idiomática, eu entendi. Mas o que vem depois? O que... Tá bom, eu já tô nisso aí. Eu já tenho esse idioma, Luciano. Eu já tenho o B1. Eu já tenho o B1, já tenho o B2. Já tenho. O que eu faço agora? O que você faz agora? Você fala alemão, certo? Esprich tu Deutsch. Esprichem-se Deutsch. Wenn du, oder wenn sie jetzt zu mir sagen, ich spreche Deutsch. Ich hab ein B2-Zertifikat, ein B1-Zertifikat. Dann werde ich mit dir, oder mit ihnen, auf Deutsch sprechen. Nicht nur auf Deutsch sprechen, auch auf Deutsch schreiben. Und nicht nur sprechen, schreiben, auch telefonieren. Wir werden uns besser auf Deutsch verstehen, kommunizieren, Informationen aus Tauschen. Então, quando você fala, eu tenho o certificado B2, pra mim, eu entendo isso, que você se comunique em alemão. Se eu entendo isso, então, você nem precisa de mim, praticamente, nem de ninguém. Você simplesmente vai entrar no Google, a Alemanha tem 16 estados. Né? 16. Tá invertido minha imagem, né, gente? Agora eu tô vendo aqui, ó. Mas aqui é o número 16, tá? 16 estados a Alemanha tem. Ok? Você vai entrar na ferramenta Google, né? Google. Na ferramenta Google. E vai digitar qual cidade da Alemanha você gostaria de entrar em contato. De que forma? Já que você tem o B2, B1. Per telefone anrufen. Ou e-mail schreiben. Brief schreiben. Na Deutschland fliegen. Wie? Bom, primeira coisa, eu escolho, por exemplo, cidades universitárias. Tá aí. Vamos lá. Cidades universitárias. Eu ponho no grupo, eu ponho no Google, é... é... Universitets... Uni... Universitets... Universitets... Clínicum. Clínicum. Né? Clínicum. Universitets Clínicum. Aqui não dá pra ver, mas você entende, né? Universitets Clínicum. No Google. Doitland. Alemanha, claro, né? Porque você é em Doitland. Essas universitets... Universitets Clínicum são os países gigantescos de várias áreas. Até... Acho que até a área que você quer atuar na Alemanha. É ortopedia, Intensiv flieger, cardiologia, é... Rebame, não sei. Né? Achou no Google universitets? Vai cair lá vários... várias cidades. Vamos colocar uma... Tübingen. 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 Universitets Tübingen. Fica onde? Na região de Bad Wüttemberg. BW. Um exemplo, tá, pessoal? Porque são 16, são muitas. Nem eu sei todas as... as 16 estados da Alemanha, eu sei, claro, né? Capital e tudo, né? Eu só não sei quantas clínicas existem em toda a Alemanha, mas eu conheço algumas. Tübingen. Você entra na cidade de Tübingen, né? Porque Tübingen, vai estar escrito Tübingen Universitets Clínicum, o site bonito do hospital, tudo. e você pode já colocar no Google também é Anarchnungsfliege Anarchnungsprozess. É, é isso mesmo. Onde? Em Universitets Clínicum. Universitets Clínicum Tübingen fliege Anarchnungsprozess. Quer dizer, processo de reconhecimento de enfermagem na cidade de Tübingen, na região de Baden-Württemberg, é, no hospital universitário clínico de Tübingen, da cidade, do estado. Ótimo. Encontrei, Luciano, encontrei aonde está o meu foco. Já sei aonde eu vou me focar depois que eu obtive o quê, pessoal? A fase B2, né? O idioma tive o B2 no Brasil, fiz tranquilo, tenho certificado em mãos do Goethe-Instituto ou do OITELIC ou SD. Ou, claro, você tem o B1 também, né? Aqui começa a sua rotina, a sua busca, né? O foco você já tem, você já se decidiu aonde você vai investir o seu tempo, em que cidade, né? Já sabe exatamente como procurar a primeira informação. Depois, vem uma outra etapa, que é a etapa agora eu sei. O que eu faço agora? Simplesmente, do Brasil, do Brasil, você pode preparar os seus documentos para mandar, para analisar na Alemanha. Então, vamos aí na parte agora de preparar-se para o primeiro passo, um dos primeiros passos, assim, de se candidatar, né? A uma vaga. de que forma? Muito simples. Dentro do hospital Universitets Clínico, tem lá Personal Personal Abteilung. Abteilung. Personal Abteilung. Ou, às vezes, tem até Carrière. Carrière. Carreira. E nesse lugar aqui tem o e-mail. O e-mail adresse. Tem Telefonuma da pessoa responsável pelo seu currículo. Tem até online Beberbum. Você pode até se candidatar lá, escrever, colocar seus dados lá, né? Tem que fazer isso. Tem até essa opção de colocar online no Brasil mesmo, sentado aí, dentro da sua sala de enfermagem, com o seu tempinho, ou na sua pausa. Tranquilo, né? Sabe falar alemão, sabe escrever um pouquinho, já sabe que é na cidade de Tübingen, já está acostumado ali com a imagem do hospital na tela do computador, procura lá Carriere Personal Abteilung, que é o setor de enfermagem, carreira na enfermagem, né? E já tem ali o e-mail e o nome, né? Aqui também, na Alemanha, ele tem sempre o nome e o sobrenome, né? Da pessoa que vai responder, que vai ser responsável por entrar em contato com você. Aqui a gente fecha já o ciclo, que é eu sei com quem eu vou falar agora. Já achei? E sei com quem eu vou falar. Importante? Muito importante. Você não está fazendo sozinho tudo? Está fazendo. Não precisa pagar a agência. Não quer ser dinheiro pra quê? Se você consegue se comunicar. Já não basta o dinheiro que você investiu nesse bendito curso que foi caro pra caramba ainda a prova pra você chegar nesse certificado? Meu, só isso já te dá orgulho pra você ter essa capacidade aí. Bom, quando você entrar em contato com uma pessoa da Alemanha ou de uma personalidade ou alguma coisa assim, ela, você vai em um meio. Você vai muito grande, muito grande mulher ou de Sr. Müller. Eu sou Luciano Roseto 33 ou 44 anos velho Viver e Eu tenho dois filhos, eu sou o professor de saúde do curso. Bachelor, professor de saúde do curso. Não saúde ou saúde, eu sou o professor de saúde do curso. Bachelor, bachelor do curso. E aí você escreve. E eu me interesse muito, eu me interesse muito. Eu gostaria de informações, já que eu morro no Brasil, de como proceder. E eu gostaria de saber como eu posso fazer, quando eu moro no Brasil. Como eu posso me contratar? O que você precisa de meus documentos? Eu posso já adiantar para a senhora o meu certificado B2. Eu posso escanear e enviar para a senhora, professora V, que eu já tenho o certificado em mãos. Eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, Luciano Rosseto, telefone, número e blá blá. Ok. Mandou o e-mail. Ela vai responder o seguinte. Três coisas que ela vai responder. Primeiro, muito obrigado pelo contato. A gente, no momento, não está interessado. A gente não tem interesse. Muito rápido. E desejo boa sorte. Quer dizer, uma diplomata negativa, uma negativa diplomática. E nessa negativa diplomática, pode ser que tenha também um coma, uma coisa positiva, que ela vai guardar, né, no seu currículo também. Ou, ela vai dizer, ou ele vai falar assim, Positivíssimo. É você, tu. Sehr gut. É, manda para a gente o seu ansreiben, a sua carta de motivação e surpreenda a gente com o que você quer falar, né? A gente quer ser surpreendido. Por que você quer vir para a Alemanha? Então, uma carta de motivação aí, com foco. Por que você quer vir para a Alemanha e trabalhar? E, principalmente, nessa empresa. Vai pedir para você um Lebenslauf, no currículo do modelo europeu, né, europeu, desculpa. E vai pedir para você também o B2 certificado. E também o que eles pedem também é um documento chamado Bescheid. Bescheid. tudo isso aqui. Isso aqui é o que... Presta atenção, pessoal. Isto aqui é que o hospital não é uma agência. Que o hospital, no momento de primeira linha, precisa para redigir, te preparar para uma entrevista de emprego através do Skype, conhecer você, ler o seu beschreiben, ver a sua história biográfica profissional através do currículo, certificar-se que com o B2 essa entrevista vai ser possível, a comunicação também por e-mail vai ser possível com você, não vai ter misverständnis, não vai ter mal entendidos idiomas. E também, ela, claro, ela pergunta esse Bescheid é porque ela imagina que você já entende que você já mandou os seus documentos sendo legalizados, apostilados e reconhecidos na Alemanha. Por isso que ela pede aqui o Bescheid, que é o resultado, né, do que foi analisado nos documentos dos enfermeiros que mandam para a Alemanha. Nesse momento você não tem, porque você apenas está procurando, entrando em contato com o hospital. Então, você se surpreende com algumas informações aqui que você talvez nem saiba o que é, tá? Bom, a fase, a fase de Rukmerdunger, a fase de entrar em contato já foi feita, já recebeu uma resposta. Agora, a pergunta, o que é tudo isso que ela quer? Né, no e-mail. Luciana, me ajuda aí. Porque meu alemão não é tão bom, mas eu gostei, ela me respondeu. Ok, vambora. Bom, Ansreiben, já falei, é uma carta de motivação. Lebenslauf, um currículo. O B2 certificado é aquele que você tem aí, que você vai escanear e mandar para ela para ela fazer as comunicações. Você vai ter certeza que a comunicação não vai ter problema, né? Você tem o certificado B2, você se comunica com ela e ela vai arquivar isso. Aí, você pode parar e responder o e-mail. e eu sugiro que você responda o e-mail quando a empresa vai te mandar isso. Você agradeça, né? Sehr geehrter, o geehrter Frau Müller. Vielen Dank. Herzlichen Dank, né? Für Ihre Schnell Rukmerdung. Obrigado pela sua resposta imediata, né? Eu vou pronunciar esses documentos assim que eu puder. É importante que você neste momento pergunte. A senhora tem... Existe possibilidade de habitação, de morar, ajuda para morar pelo hospital, pela sua empresa? Wohnmöglichkeit. 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 Wohnmöglichkeit, né? Possibilidade de moradia. Tem alojamento. Vocês estão em contato com imobiliários aí para ver o preço mais barato de um apartamento para mim. Vocês cuidam disso também, sobre calção para moradia. como que eu tenho ajuda ou não. Primeira pergunta. Wohnmöglichkeit. Você está perguntando, não custa nada, né? Ou você pode ligar para ela. Você vai mandar e-mail, pergunta. Liga. Mas a ligação do Brasil para a Alemanha é que os poucos cabem, né? Outra coisa que você vai perguntar também para essa pessoa é sobre família. Onde família? Família. Família. Viso, né? O vício familiar. A senhora, a empresa também ajuda porque tem um filho, tem uma filha. Tem como incluir também isso aí ou não? Existe essa possibilidade? Muito importante. E essas são as duas perguntas mais comuns que você pode falar por e-mail quando você recebe uma resposta. Outra coisa também que você pode perguntar é sobre... Fliegen, né? Reisen. Reisen. A viagem na Deutschland. Reisen na Deutschland. A senhora também ajuda, vocês ajudam também com o custo da passagem aérea? Então, aqui, você já fez três perguntas muito importantes, até mesmo antes de uma entrevista, né? Que ela já está, talvez, se preparando para você. Já pergunta da possibilidade de moradia, de levar sua família e viagem, ajuda de custo de viagem para a Alemanha. Bonito, né? Você conseguiu aí se comunicar, colocou seu foco em andamento e você está aí focado, porque você também está aí muito contente que você fala alemão, mesmo que gramatical tudo errado, mas a comunicação continua e você tem o certificado. Perfeito. Quais as possibilidades das respostas para um contato como esse? Primeiro, possa ser que a resposta seja leider nicht. leider nicht. Infelizmente, não. Não temos como ajudar nessas coisas e tudo o senhor vai ter que fazer por conta própria. Ok. Eu vou ter que ir da Alemanha, ver como é que eu posso para morar para aí, né? Morar aí, se eu conseguir a vaga. Minha família, eu vou ter que ir atrás de tudo mesmo, para ver como eu levo. Aí a passageira vai sair do meu bolso mesmo. Bom, essa é a resposta. Por que que eles dão essa resposta? Porque a empresa pensa assim. Nós, da empresa, estamos dando para o senhor que se candidatou aí do Brasil, né? Um contrato de trabalho. Aí, Arbeides Fertrag. Aí, Arbeides Fertrag. Aí, Arbeides Fertrag. Arbeides Fertrag. Nós te damos um contrato de trabalho. Isso quer dizer que o senhor vai ter segurança, o senhor vai ter o seguro social, seguro desemprego, seguro saúde, né? Direitos trabalhistas também, se acidentar, seguro desemprego e a sua legalidade no país. Se a gente vai cuidar de tudo isso aqui, por quê? Por que a gente, da empresa, teria que ajudar o senhor com viagem para a Alemanha, organizar a sua família para viajar para cá, né? E outras coisas, como moradia. Arbeides Fertrag é uma das coisas mais importantes que, para uma empresa internacional, pode oferecer para um imigrante, porque dá toda essa segurança aqui. Ele está empregado no país, né? Então, com o salário dele, ele vai correr atrás das coisas que ele precisa. Até lá, ele tem que pensar como fazer. Tem essa resposta, tem. Mas também, gente, tem resposta muito positiva. Tem resposta que a resposta... Ja! Zer... Zer... Verständlich. Verständ... Zer verständlich. Claro! A gente pode fazer para o senhor isso, sim. A gente vai fazer pelo seguinte. A gente tem um quarto aqui, que custa mais ou menos 200 euros por mês, um alojamento conjunto, mas família, no momento, não tem como trazer. A família, você vai ter que deixar lá, porque a gente não vai poder... Também a lei da Alemanha, do Instituto da Criança, não vai autorizar que crianças venham para a Alemanha e tenham uma condição de moradia decadente, morando em quarto apertado. Tem toda uma regra para criança morar na Alemanha, né? Então, essa parte de criança é mais complicada da família. Então, o foco mais é você mesmo, né? E com a passagem aérea, é claro, né? Desde que desconte do salário depois de um tempo, a gente pode financiar isso para o senhor, para a senhora, depois a gente desconta isso. E a senhora deve chegar e seja bem-vinda. Bom, essas duas situações podem passar? Podem, elas passam? Passam. Acontecem? Acontecem, pessoal. Acontecem, acontece com frequência, com frequência. O que atrapalha o brasileiro a tomar essas decisões é um fator, o financeiro. Porque você já falou alemão, o fator é financeiro. Como pagar a passagem aérea, né? Como? Deixar a família, muitos pais deixam para trabalhar, mães deixam para trabalhar. Sabe que é um futuro melhor e que logo, logo está reunindo todo mundo. Mas a parte de tirar dinheiro do bolso, pagar a passagem aérea, cuidar dessa burocracia de moradia, isso é o que muitas pessoas desistem. E por isso muitas pessoas ficam contente quando uma agência fala, ah, eu faço por você tudo isso. Só que é dinheiro também. E às vezes são agências que vão colocar vocês em situações lastimáveis através dessas multas aí absurdas. Bom, agora são 30 minutos de vídeo, 32 minutos de vídeo. Vou fazer uma pausa aqui e eu volto no próximo vídeo falando para vocês como seriam os próximos passos. Meu nome é Lu Rosseto e obrigado mais uma vez por acompanhar o canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.